Consultório a céu aberto oferece atendimento básico de saúde a pessoas em vulnerabilidade. O uso de cigarros eletrônicos cresce no Brasil. Programa Atleta do Futuro oferece vagas para diversas modalidades esportivas de forma gratuita. Hoje vamos receber a diretora de atenção básica aqui de Jacareí, a Marilis Cury. E também o André Carneiro, diretor-geral do SAI, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Quarta-feira, 29 de janeiro, e começa agora o Bom Dia Jacareí. Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora mais um telejornal da TV Câmara Jacareí. E aqui você fica bem informado sobre o poder legislativo e também sobre tudo o que acontece na nossa cidade. Comigo, como sempre, Leilani Garcia. Bom dia, Leilani. Bom dia, Sibeli. Bom dia para vocês aí de casa. Lembrando que você é nosso convidado especial e pode interagir com a gente. Mande perguntas aqui durante o jornal para os nossos convidados. Para começar, agora a gente acompanha o que foi destaque aqui na nossa região e também lá em Brasília, no cenário federal, no Giro de Notícias. Muito bem, primeira informação, então, do Diário de Jacareí. Prefeitura inicia asfaltamento de três ruas do bairro Igarapés, bairro que fica ali na região oeste. A pavimentação chegou a três vias do Igarapés. Foram iniciadas obras de asfalto nas ruas Tariana e Potiguara. O serviço é feito com mão de obra e recursos próprios e deve durar duas semanas. Depois, será feito asfalto no Bela Vista 1. Foram realizados serviços de drenagem, auxiliar o escoamento adequado de água e promover durabilidade do asfalto. Nas ruas Potiguara e Tariana também construíram guias e sarjetas. Essa foi, então, a informação do Diário de Jacareí. Vamos para o Vale. Nova sede do SAI já custa R$ 15 milhões em Jacareí. Leilane? Isso mesmo. Essa obra já está prevista para que a mudança de prédio aconteça até março. A gente não vai dar muitas informações para vocês agora, porque no segundo bloco a gente recebe aqui o diretor-geral do SAI para comentar os custos, os benefícios, quantos funcionários, enfim, todas as informações dessa mudança de prédio do SAI, que é o Serviço Autônomo de Água e Esgoto aqui da nossa cidade. Notícia, então, a próxima do Senado, da Agência Senado. Reforma tributária é prioridade deste ano no Congresso. O Senado instala em fevereiro a comissão que terá a função de reunir, num só texto, as principais matérias sobre a reforma tributária no Congresso Nacional. O Poder Executivo deve sugerir ajustes. E o Legislativo analisa mais de 100 propostas de emendas à Constituição que vai reformar o sistema tributário nacional. O objetivo é a extinção de diversos tributos que incidem sobre bens e serviços. Notícia, então, da Câmara dos Deputados. Projeto reserva para a lei regulação de medicamentos isentos de prescrição. É isso mesmo. Esse projeto, então, determina critérios e também procedimentos para esse enquadramento ou não dos medicamentos que são aí prescritos, não necessitam de prescrição e são regulamentados exclusivamente por lei. Entre esses remédios vendidos livremente em farmácias, estão antialérgicos, antiácidos e também analgésicos. A classificação de medicamento como isento de prescrição é feita pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Esse projeto, que é de autoria do deputado que você vê aí na foto, Eduardo Bismarck, pretende, então, mudar essa lei que criou a Anvisa e alterar essa questão da isenção de prescrição de medicamentos. E a última notícia é da Agência Brasil. A Fundação Getúlio Vargas fala sobre confiança do comércio, que atinge o maior nível desde fevereiro de 2019. O índice de confiança do comércio, medido pela Fundação Getúlio Vargas, subiu 1,3 em janeiro deste ano e chegou a 98 pontos na escala de 0 a 200. É o maior nível desde fevereiro do ano passado. A confiança dos empresários do setor comercial subiu em 4 dos 6 segmentos pesquisados. Essa alta da confiança foi influenciada pela melhora das expectativas que voltaram a subir depois do período de espera dos empresários no fim de 2018. E neste primeiro bloco estamos recebendo a diretora de atenção básica, Marilis Cury. Bom dia, Marilis. Bom dia. Pois é, Marilis, a gente tem 2020 aqui. Eu imagino que vocês devam ter várias ações, novidades. Inclusive, está acontecendo uma ação em relação, acho que não sei se a Leilani vai falar mais sobre isso, sobre o janeiro roxo. Sim. Nossas unidades de saúde básicas, né? As unidades básicas de saúde têm trabalhado numa campanha de prevenção à ranceníase, contemplando as ações do mês do janeiro roxo. São ações fomentadas pelo Ambulatório de Infectologia e executadas nas unidades básicas que estão bem próximas da comunidade, fazendo as orientações e as ações de prevenção. É interessante nesse projeto, na verdade, cada mês vocês cuidam de um tema diferente, janeiro é o mês da ranceníase, mas existe também, além dessa prestação de serviço dentro das unidades de saúde da família, que é fundamental, existe um grupo de pessoas que vai até a casa dos moradores das regiões. Essa aproximação com esse trabalho do agente comunitário de saúde, vocês da secretaria sentem que realmente a saúde preventiva consegue ser melhor executada? Sem dúvida nenhuma. A presença do agente comunitário de saúde numa unidade básica de saúde faz com que a equipe tenha um elo muito mais fortalecido com a comunidade, né? Então, a gente tem a compreensão de que saúde é gerada por determinantes sociais, como as famílias se relacionam, como está a questão da educação, como as crianças estão ou não inseridas em unidades escolares, a questão do saneamento. Então, tudo isso acaba determinando a saúde ou adoecimento das pessoas. E o agente comunitário traz muito isso para dentro da unidade básica, para que as intervenções sejam mais efetivas e mais resolutivas. Ele faz um trabalho social, não é só um trabalho de saúde, né? Isso a gente usa na saúde, na política de saúde, é a ampliação da clínica. Quer dizer, a gente não apenas atende a queixa, né? Porque a queixa, muitas vezes, a dor de cabeça, ela não revela, por exemplo, o contexto em que essa pessoa está inserida. Então, a gente consegue ampliar o olhar e entender com muito mais resolutividade aquilo que promove o adoecimento nas pessoas. Então, além desse serviço que vocês fazem de informativo, preventivo da saúde, tem também, dentro desse projeto da saúde da família, o atendimento, que leva profissionais até as residências de pessoas que não podem, por N motivos, se locomover e chegar até a unidade básica de saúde. Sim. As unidades básicas de saúde contam com equipes que fazem apoio. Então, dentro da unidade básica, a gente tem o médico, o psicólogo, o dentista, né? A equipe de enfermagem. No entanto, algumas situações demandam intervenções e atendimentos de outras categorias profissionais. Então, quando um usuário, um munícipe, é atendido e percebe-se, pela avaliação que ele demanda, que ele tem necessidade de um atendimento de fisioterapia, de fonodiologia, de um nutricionista, ou que ele precise participar de um grupo de atividade física, que nós também temos educadores físicos na saúde, essas equipes de apoio são acionadas para darem o suporte à família. Então, é um trabalho bastante ampliado e que cumpre a missão da atenção básica, que são as unidades básicas de saúde. Que é fazer promoção, prevenção e também assistência em saúde, à medida que essa população adoece ou apresenta necessidades. E falando sobre esse assunto, tem também um consultório montado na rua, a céu aberto, olha que interessante. E tudo isso para oferecer atendimento básico de saúde a pessoas em vulnerabilidade social. Estender a mão a quem precisa numa abordagem do bem é o que esta equipe faz desde março de 2018. O objetivo é dar acesso à saúde aos moradores de rua, uma garantia assegurada pela criação do Sistema Único de Saúde pela Constituição Federal de 88, cujo artigo 196 afirma que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos. Todos os dias, quatro profissionais da área da saúde saem às ruas para dar atendimento básico a pessoas em vulnerabilidade social. Aqui, eles têm testes rápidos, averiguação de pressão e medição de glicose e são encaminhados para unidades básicas de saúde. O nosso trabalho é todo, a gente fala que é o trabalho na rua, trabalho em loco, né? Então a gente fica o dia inteiro com o carro. A gente tem as consultas agendadas, a gente tem várias ações que a gente agenda com o usuário. Quando a gente agenda, a gente vai direto mais ou menos no local que ele fica. Por exemplo, ele fica aqui na Praça Rachuelo, eu sei que ele fica aqui. Eu agendei uma consulta para ele. Então eu venho direto aqui para acompanhar ele até a consulta. Isso quando o usuário quer que a gente acompanhe. Porque muitos usuários, às vezes, são até independentes, eles vão sozinhos. Quando a gente não está com essa atividade, com nada agendado, a gente faz as rondas. Aí a gente faz em todos os bairros de Jacareí. Toda dedicação tem seu retorno. Às vezes a gente esquece de dar atenção até para a nossa saúde. E aí vocês mesmo aí que faz nós focar, a atenção para nós mesmo, para a nossa própria vida. Está tudo certo de saúde? Graças a Deus. E após todo o atendimento, esses profissionais partem para mais uma missão. Colocando em prática o verdadeiro significado de ajudar o próximo. E fazendo a diferença na vida de todas essas pessoas em nossa comunidade. Interessante, gente. A gente olhar nessas imagens do final. Perceber o sorriso no rosto dessas pessoas que foram atendidas. Isso é mais do que você prestar um atendimento só, né, Marilise? É a humanização? Sim. Um dos princípios do SUS, que estrutura o SUS, é o princípio da equidade. É a gente promover igualdade social através daquilo que a gente oferta. Então, essa população é altamente vulnerável, tanto do ponto de vista social, quanto com relação às questões de saúde. E esse trabalho é um trabalho que nos orgulha muito, porque ele tem a principal tecnologia utilizada pela equipe do consultório na rua. É o vínculo, né? É o vínculo que se estabelece com essas pessoas que estão em situação de rua. E, sobretudo, respeito às escolhas. Então, a gente trabalha muito com oferta. Nunca como imposição ou vamos tirar daqui. É um trabalho também bastante fortalecido pela abordagem social. Então, a saúde trabalha muito alinhada com a assistência social nesse trabalho. E isso vai potencializando a rede. Foram quase 500 pessoas atendidas, né? Muitas pessoas atendidas. A gente vai fazer a prestação de contas agora. Foram aproximadamente 300 pessoas ao longo do ano de 2019. A gente tem esses números, de acordo com os dados da Secretaria de Saúde, nos últimos dois anos atendeu 462 pessoas. Sendo 198 de março a dezembro de 2018 e 264 durante todo o ano de 2019. São quase 500 pessoas. É um número altíssimo, já que a gente conta com uma população de rua, às vezes, que passa só por aqui, por Jacarei, né? A gente não tem uma população... Tem uma população fixa, mas pequena. Porém, vocês atendem também as pessoas que estão de passagem. Os migrantes. É isso. E é tratar com dignidade a pessoa humana, né? A gente fazer as ofertas, lançar a mão dos equipamentos que a gente tem no município para garantir um atendimento adequado e garantir, devolver a dignidade a essas pessoas. Agora, Marilis, uma curiosidade, voltando ali para o assunto do janeiro roxo. A ranceníase parece que é... Meio que é... Não sei se eu estou... Eu morei no norte, lá a ranceníase ainda era muito forte. Quando eu venho aqui para o sudeste, parece que é um assunto já meio... É uma doença meio que erradicada, assim, né? Eu, certamente, devo estar enganada. Por que promover uma ação como o janeiro roxo, que vai falar sobre ranceníase? Ainda temos casos por aqui? Ainda temos casos. Temos casos novos que são detectados. É um número reduzido. No entanto, a ranceníase é uma doença ainda negligenciada, né? E ela ainda está presente nos países em desenvolvimento ou com grandes vulnerabilidades sociais. Então, a gente realmente não pode descuidar deste agravo, desta doença, que ela é incapacitante. Ela tem uma evolução. No entanto, ela tem tratamento. Então, quanto mais precoce, quanto mais orientada tiver a população, mais precocemente é feito o tratamento e aí a gente reduz significativamente a possibilidade de danos e de limitações a essa pessoa. Um dado interessante é que a ranceníase está, segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil está em segundo lugar do mundo de pessoas com ranceníase. Então, é um número assustador. Ainda que não atinja tanto o nosso município, mas o norte é muito comum ainda. E a antiga lepra, né? Quando a gente fala antiga lepra, eu acho que causa um choque maior para as pessoas. Poxa vida, é uma doença séria, grave. E há muito preconceito ainda, né? Com relação à doença. Então, é preciso desmistificar. É importante que a gente trabalhe isso nas comunidades, né? Porque, às vezes, eu não tenho ninguém na minha família, mas eu tenho alguém próximo que eu posso também transmitir esse conhecimento, esse aprendizado, para a gente fazer as intervenções no momento oportuno. Muito bem. A gente vai dar um tempinho aqui na nossa entrevista com a Marilice para conferir as vagas de emprego disponíveis hoje no PAT, o Posto de Atendimento ao Trabalhador de Jacareí. Hoje a gente tem uma vaga para cozinheiro, uma vaga PCD para servente de obras, uma vaga para forneiro de pizzaria e uma vaga para mecânico de motor a diesel. Mais informações e mais vagas também, você confere no Atende Bem Trabalhador, que fica na Rua Barão de Jacareí, número 839, aqui no centro, e atende de segunda a sexta, das oito às quatro e meia da tarde. E o uso de cigarros eletrônicos tem crescido e vem sendo um meio para muitas pessoas pararem de fumar. Mas os profissionais da saúde pedem cautela. Fumante há mais de 30 anos, Wagner aderiu à onda dos cigarros eletrônicos, também chamados de vaporizadores, há dois meses. Eu já tentei parar de fumar de várias maneiras, usando adesivo de nicotina, usando goma de mascar comprimido, que inibe a ação da nicotina no corpo. Até ajuda, mas com o cigarro eletrônico eu consegui, foi mais fácil. Eu dei uma pesquisada, vi que o pessoal estava usando isso para parar de fumar. O hábito tem dividido opiniões de especialistas. No Reino Unido, por exemplo, um estudo realizado pela Agência Executiva do Departamento de Saúde do país, concluiu que o produto é uma opção para minimizar o impacto do tabagismo. Já no Brasil, a venda não é legalizada graças a uma resolução da Anvisa, de 2009, onde fica proibida a comercialização, importação e a propaganda de quaisquer dispositivos eletrônicos para fumar, conhecidos como cigarros eletrônicos. Mas não é difícil comprar diferentes modelos deste produto pela internet ou no comércio da região central de Jacareí. Mas este suposto novo método para parar de fumar pode ser uma armadilha e das perigosas, podendo ser altamente viciante aos usuários. Ele realmente parece ser menos nocivo do que o cigarro comum. Ele realmente tem menos elementos prejudiciais à saúde. O que acontece é que ele tem vários elementos que a gente desconhece, então nós não sabemos se alguns elementos, especialmente quando se usam saborizadores, se eles podem ser prejudiciais à saúde ou não, tem uma chance grande de serem prejudiciais. E é uma questão da gente fazer uma comparação do que é menos nocivo. E isso é que eu acho que é importante pontuar. O cigarro comum é extremamente nocivo. O cigarro eletrônico, ele é nocivo e a gente não tem dimensão do tamanho do quanto ele é nocivo. Doutor Fabiano ainda faz um alerta para a queda significativa no número de fumantes no Brasil. Hoje, eles são menos de 10% e temem que possamos regredir. A gente tem que melhorar, tem que reduzir mais, mas essa redução é bem bacana a gente ver. A maior parte dos jovens já não fumam mais como eram há 50 anos atrás. E, de repente, surge um aparelho em que está todo mundo voltando a fumar. Não tem lógica. O mais importante é a saúde. Portanto, antes de aderir a algum método, se informe sobre o assunto e procure um médico. Mas o ideal mesmo é não fumar nenhuma substância. Não fumar nenhuma substância. A Daniela falou bem ali no final, né? Uf, só de olhar aquelas imagens daquela fumaceira toda, eu imagino que realmente não devo fazer bem para a nossa saúde, né? Bom, falando em saúde, a gente está aqui com a Marilice, da Atenção Básica Saúde do Município. E, claro, uma das suas missões é cuidar da saúde da mulher. Como é que anda isso aqui no município, Marilice? Olha, nós temos fortalecidos ações nas mais variadas áreas, né? Uma das ações que nos orgulha muito é que a gente tem trabalhado de uma forma muito potente com relação à prevenção da violência doméstica, que, inegavelmente, acomete muito, em todos os ciclos de vida, as mulheres, né? Então, a gente tem um trabalho que vem sendo reconhecido, premiado, inclusive nacionalmente, né? com relação à prevenção da violência doméstica. Como é que a gente tem feito isso? As unidades básicas de saúde, os agentes comunitários foram receber uma formação que é fruto de um tema de cooperação com o Ministério Público do Estado de São Paulo. E esses agentes comunitários, a partir do momento que foram formados, eles se tornaram multiplicadores nas unidades onde eles trabalham. Então, eles mobilizaram outros pares para que se sensibilizassem também com relação ao tema da violência doméstica. E eles fazem entregas qualificadas de cartilhas com orientações por que o ciclo da violência acontece, como romper, quais são as leis, quais são os serviços que essa mulher, essa vítima, pode procurar no município de Jacareí. que não se esgota na saúde. A saúde é uma das portas de entrada. Mas a gente tem a DDM, a gente tem o Conselho Tutelar, quando se trata de criança ou adolescente. Então, a própria escola, a unidade escolar, o CREAS, o Família Segura. Nós temos inúmeras portas de entrada e é uma ação que vem sendo bastante fortalecida por este governo. É uma rede, né? É uma rede que se constitui, que a gente chama de rede de proteção. E trabalhar em rede é difícil, mas é muito gratificante. Porque tira aquele sentimento de solidão. Quando a gente lida com um caso complexo, ou atende uma situação complexa, a parte mais difícil é se sentir solitário nessa responsabilidade do cuidado. Quando a gente consegue articular essa rede e trabalhar em conjunto, a gente vai muito além, né? E mobiliza muito mais trabalhadores. Então, essa é uma ação que a gente fica bastante feliz de estar tendo reconhecimento e tendo êxito nas ações planejadas. E todo mundo ganha, né? Todo mundo. Toda a sociedade ganha, né? A gente está quase com o nosso tempo acabando, mas claro que a gente está com o comecinho de 2020. Não poderia deixar de dizer quais são as perspectivas da sua pasta e do funcionamento da Atenção Básica da Saúde. O que tem de novidade para 2020? Bom, até o final do primeiro semestre, nós pretendemos finalizar cinco obras que estão em andamento. Obras de manutenção em unidades que precisavam de alguns reparos, que é o Iolanda, o Santa Cruz dos Lázaros, o Parque Brasil, Jardim do Vale e Igarapés. E estamos trabalhando fortemente para até o final do ano de 2019, concluímos a obra da unidade central. Essa obra tem sido cucheada por recurso próprio do município, então depende das arrecadações, mas ela está em andamento. E pretendemos implementar e potencializar mais ações com relação aos fluxos assistenciais, os protocolos, porque tudo isso qualifica a nossa rede. Outra coisa que nós vamos potencializar as funcionalidades do aplicativo Feche Cidadão, então em breve teremos novidades com relação ao Feche Cidadão e até convido e solicito que a população faça adesão ao aplicativo, baixe o aplicativo, porque ele vai trazer funcionalidades bastante interessantes para a saúde. Feche Cidadão. Feche Cidadão. Feche Cidadão. Ok. Marilis, muito obrigada pela sua participação aqui. Eu que agradeço. Que venha mais saúde, não só para as mulheres, como também para as famílias aqui de Jacareí. Obrigada pela sua participação. Muito obrigada, viu? É isso aí, a gente vai para um rapidíssimo intervalo e no próximo bloco vamos conversar sobre as obras do SAI, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jacareí. O Bom Dia Volta Já! Campanha de vacinação antirrábica em Jacareí. Você que tem cão ou gato em casa, pode vacinar seu pet gratuitamente contra a raiva na Unidade de Observação de Animais, que fica na Rua Bom Jesus, número 1100, no bairro Cidade Salvador. O atendimento é de segunda a sexta-feira em dois períodos, das nove às onze da manhã e da uma às três e meia da tarde. A imunização deve ser feita anualmente em animais a partir de três meses de vida. Vacine, proteja e cuide do seu melhor amigo. Hoje, o programa, ele permite a você empreender em mais de 490 atividades econômicas. Ele pode faturar até 81 mil reais ano. São empresários individuais que podem ir a uma instituição financeira buscar crédito como empresário, ter acesso a linhas de crédito mais baratas do que as linhas para as pessoas físicas. Ele pode emitir uma nota fiscal, ele pode vender para o governo. Consulte os horários itinerários do transporte coletivo municipal. Disque 0800-701-0502. Você também pode registrar sua opinião sobre a qualidade do transporte público, registrar um elogio e apresentar ideias de melhoria para a prestação deste serviço em Jacareí. Para mais informações, consulte o site www.jtu.com.br www.jtu.com.br O Procon de Jacareí está disponível para atender a você, consumidor. Receba orientações sobre a documentação necessária para consultar os seus direitos através do telefone 3955-2500 ou pelo e-mail procon.jacarei.sp.gov.br O Procon de Jacareí está localizado na rua Luís Simão, número 222, na região central, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30. Uma ligação pode ser uma notícia ruim ou uma boa. Pode ser um amigo, alguém da família ou até engano. Mas tem uma ligação que pode ser o começo de uma grande virada. Serviço 132. Sigiloso e à disposição de todos os cidadãos. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Para dúvidas, informações, orientação e apoio no tratamento daqueles que usam drogas, ligue pra gente. A gente liga pra você. Ministério da Justiça. Governo Federal. Já está disponível para download o livro Câmara Municipal de Jacareí, 70 anos de poder legislativo municipal. O registro das legislaturas e todos os fatos históricos da Câmara Municipal. Textos, imagens e as curiosidades do Poder Legislativo de Jacareí, agora acessíveis em um único volume. Baixe o livro comemorativo dos 70 anos da Câmara Municipal no site jacarei.sp.leg.br. Johanna Dubreiner foi pioneira no estudo da biologia do solo. Formada em Munique, veio para o Brasil em 1948. Foi pesquisadora do Instituto de Ecologia e Experimentação Agrícola e descobriu que a associação entre plantas e bactérias fixadoras de nitrogênio diminuía ou eliminava o uso de fertilizantes na produção agrícola. Sua importante descoberta garantiu alimentos mais baratos e saudáveis para milhões de pessoas. O trabalho de Johanna Dubreiner foi reconhecido e em 1997 ela foi indicada ao Prêmio Nobel de Química. Considero que o maior desafio da humanidade é vencer a fome. Você sabia que um pneu velho esquecido no quintal pode servir como criatório para o Aedes aegypti? Um mosquito que transmite doenças como a dengue, a chikungunya e a zika? Em 45 dias, um único mosquito pode contaminar até 300 pessoas. Se for guardar pneus velhos em casa, deixe-os em locais cobertos e protegidos da chuva. Já estamos de volta e começamos o segundo bloco conferindo as informações sobre o trabalho dos vereadores no quadro Momento Legislativo. E o primeiro vereador é o presidente aqui da casa, o vereador Abner de Madureira, do PL, que faz indicação à Prefeitura e pede a instalação de iluminação na estrada do Barreirinho, região oeste da cidade, para melhorar a segurança daquele local. E o vereador Luiz Flávio Dias, do PT, faz pedido de informação à Prefeitura, pedindo informações sobre as obras no campo de futebol do Jardim Paraíso, região sul de Jacareí. Já a vereadora doutora Márcia Santos, do PV, pede que a Prefeitura notifique proprietários dos imóveis do número 183 ao número 207 da Rua Colorado, que fica no Jardim Flórida, para que limpem e capinem as calçadas, segundo a vereadora, a quantidade de mato ali, que está impedindo a circulação dos transeuntes do bairro Jardim Flórida, na Rua Colorado. Mais informações você confere no site jacarei.sp.leg.br. Neste segundo bloco, vamos começar com André Carneiro, que é o diretor-geral do SAI, que é o Serviço Autônomo de Água e Esgoto aqui da nossa cidade, que inclusive mobiliza a cidade com muitas obras agora, desde o ano passado, agora no comecinho, continua. Bom dia em primeiro lugar, André. Bom dia, bom dia, bom dia. estar aqui com vocês e poder conversar um pouquinho e falar um pouquinho das atividades aí do SAI. A gente caminha pela cidade, a gente vê muitas obras acontecendo, claro que todas, algumas coisas precisavam ser feitas há muitos anos e agora estão, por fim, sendo colocadas em prática. Tem um balanço dessas obras, pelo menos por enquanto, até esse começo de 2020, André? Sim, certamente. Quando iniciamos a gestão, aí o prefeito Isaías convidou o Nelson Prianti, que é o presidente do SAI, e aí nós ajustamos qual seria a meta principal do SAI aí de atuação. Então, uma das metas principais é a universalização dos serviços de água e esgoto e com isso também buscar excelência no atendimento e a eficácia aí na prestação de serviços. Então, com relação à universalização, o que é que é? Você levar água, tratar mais esgoto e levar esgoto aonde não tem. Execução de redes, de água, de esgoto, estações que são necessárias. Então, tem uma série de obras planejadas na gestão, nos quatro anos de gestão. São cerca de 77 obras, das quais em torno de 50 nós já conseguimos concluir. Algumas estão em andamento. Investimos aí nesse período já cerca de 88 milhões, sendo metade desse recurso para as obras em andamento, para os investimentos que estão sendo feitos nessa gestão, metade deles foi a gente estar pagando o financiamento de obra realizada na gestão passada. Então, é um financiamento que a gente vai pagar até 2023. e quando você faz obra não tem como você trazer transtorno. Como diz um amigo meu, é difícil você fazer uma melete sem quebrar os ovos. Então, quando você mexe nas vias, você tem que abrir asfalto, fazer buraco, às vezes profundo, demora, os períodos de chuva, tudo isso provoca um impacto na vida da população. Mas a gente procura também de hoje o SAI tem uma forma de atuar que a gente faz trabalho socioambiental. Então, quando a gente vai entrar numa região para fazer uma obra, a gente tem um grupo que atua levando as informações. A gente convida aqueles outros setores da prefeitura que estão envolvidos na obra, mobilidade urbana ou infraestrutura e vai junto até a população, faz reuniões em horários adequados para que todos possam ir, divulga os horários dessas reuniões e aí a gente expõe tudo aquilo que vai acontecer e que vai impactar. É que muitas vezes, infelizmente, cada um tem as suas necessidades, às vezes a gente não consegue uma participação muito grande, mas estamos à disposição e nos disponibilizamos sempre para poder esclarecer a população com relação aos transtornos e os objetivos, lógico, daquilo que está sendo feito. Falando em transtornos, hoje começam as obras no Jardim Dindinha. Correto. É mais uma etapa da obra de drenagem, que é uma das obras que o SAI assumiu, ela fez parte de um pacote de obras onde envolveu obras de água, obras de esgoto e obras de drenagem. São obras com recurso federal e o SAI está... coube ao SAI encaixar esse pacote de obras de drenagem para poder obter esse recurso. Então, já foi feita a obra, praticamente, a obra na extensão da Avenida Santa Helena e agora essa outra etapa na Avenida Pereira Campos que a gente espera concluir aí até maio, final de maio. A gente está conseguindo entregar essa obra e melhorar muito a situação ali de alagamento naquela região que sempre foi muito sofrida e prejudicada por alagamentos ao longo dos anos com as chuvas. Essa obra já começou faz um tempo e houve algum... teve uma repercussão um pouco negativa depois que a obra aconteceu, de que continuava alagando. Queria que você explicasse para o pessoal de casa se elas têm ligação, porque são regiões próximas, ali o Santa Helena com o Dindia. Tem alguma ligação para que justamente depois que terminarem todas isso acaba de vez? Sim. Na verdade, quando você fala em drenagem ou esgoto, você tem bacias que você atende, são denominadas bacias e no caso da drenagem é a bacia de contribuição de uma determinada região com as águas de chuva ou de limpeza. Então, ali são duas bacias que tem, a da Pereira Campos e a bacia da Santa Helena. As duas se complementam, hoje elas têm interligação e você tem aí uma situação hoje que ainda não está concluída, não está pronta. A gente tem, já melhorou muito, a gente verificou e constatou através de visita em campo que apesar de alguns pequenos alagamentos que houveram nas chuvas mais fortes, que também foram chuvas intensas num curto período de tempo, você vê lá em Belo Horizonte e em Minas Gerais o que está acontecendo. Então, são chuvas muito fortes e muito em curto espaço de tempo. Isso é normal você ter uma certa, um escoamento um pouco mais demorado da água, mas ali a obra não está concluída ainda. Então, tem que as duas estarem concluídas para que a gente possa ter uma condição melhor de escoamento das águas em épocas de chuva. Isso é importante ressaltar que, apesar, além das obras, é necessário também a participação, a nossa participação, não jogar lixo na rua, cuidar ali com o nosso espaço, porque se joga lixo na rua, o escoamento fica mais difícil. E é uma coisa que, infelizmente, a gente percebe. Se você vai num dia de chuva, logo após que acontece a chuva, você vai passar pela região e a gente acompanha de perto hoje essa região para ver os resultados, que ajuste que precisa ser feito, se tem ainda que dá alguma modificada em alguma coisa, você vê lixo, a obstrução das chamadas bocas de lobo, que ficam nas guias para captar água, com saco de lixo, às vezes com garrafas, pet, então, aí é difícil, você tem que ter a conscientização do ser humano mesmo para zelar, para cuidar, para que ele não seja prejudicado numa hora de uma situação fora do normal, que às vezes é uma chuva muito intensa num horário, num curto tempo. E o lixo fora do local adequado dá trabalho para todo mundo, dá trabalho para o SAI, dá trabalho para a defesa civil, dá trabalho para os coletores, dá trabalho para todo mundo, então, população de Jacareí, vamos fazer a nossa parte direitinho, vamos jogar o lixo no local adequado, onde se deve jogar o lixo mesmo, seja ele orgânico ou não. E falando em SAI, o SAI oferece atendimento descentralizado por meio de uma unidade móvel que percorre todas as regiões da cidade. O SAI, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jacareí, promove atendimento descentralizado por meio de uma unidade móvel que percorre os bairros da cidade. O grande objetivo é aproximar o SAI à população de Jacareí, ofertando praticidade, comunidade, que eles não tenham que se deslocar do seu bairro até o centro da cidade, na nossa sede. Os serviços ofertados são os mesmos que os encontrados na sede da autarquia, que fica no centro de Jacareí. Entre eles, parcelamento de débito, solicitações de novas redes de água e esgoto, alteração de cadastro e pedido de vistoria. Além disso, uma equipe percorre o bairro a pé, divulgando a presença da unidade e prestando orientação à população. E teve gente que aproveitou a presença da equipe para tentar resolver problemas. Aprovou a iniciativa, mas acredita que com mais divulgação o trabalho seja melhor aproveitado. É muito bom a van estar aqui. Só digo outra vez, precisa ser mais divulgado, que a propaganda que é a alma do negócio, né? Divulgar mais para a população. A expectativa é atender 200 pessoas por mês, o que equivale a 5% de todo o atendimento prestado pela autarquia. Para saber o cronograma, entre em contato com o SAI pelo telefone 0800 725 0330. E quais são as maiores demandas, André, da van? É o pessoal que quer saber a sua conta? Ou o pessoal que faz pedido de ligação de algum serviço que vocês prestam? Ou é a parte informativa mesmo de estar instruindo os munícipes? Então, inclusive essa é mais uma das iniciativas do SAI para poder estar mais próxima à população, né? E o que mais se requer ali é a consulta de consumos, dúvidas com relação a procedimentos para se fazer solicitação de serviço, tudo mais, ali a gente também recebe, né? Então, quer dizer, é um trabalho que a gente está dentro, está iniciando agora mais fortemente, que a gente está montando um cronograma de ida aos bairros, né? Para facilitar para a população, a gente vai divulgar isso antecipadamente para saberem, né? Então, quer dizer, tem várias frentes aí que a gente faz o atendimento aí junto aos munícipes, né? E assim, o que ajuda muito é essa questão do deslocamento mesmo, né? Muitas pessoas às vezes não conseguem vir até o centro da cidade, então durante todo o ano é só entrar em contato com o SAI, dar uma olhada no site da prefeitura para conseguir ver esse cronograma que durante todo o ano vai ter atendimento. Exatamente. A gente tem, na verdade, três canais de atendimento, vamos dizer, o quarto com esse, com essa forma, né? Então, quer dizer, tem o atendimento presencial na matriz do SAI, tem o atendimento via 0800, tem o... as reclamações podem ser feitas via aplicativo, o SAI tem um aplicativo direcionado a receber solicitações aí dos munícipes com relação ao vazamento, né? E temos o site do SAI, onde a pessoa pode ir lá, lá tem o Fale Conosco, qualquer demanda que ela tenha, ela pode utilizar esse canal e aí o atendimento onde está lá na região dele, no bairro dele, a gente faz uma divulgação quando chega, quando vai para o bairro, ó, o SAI está aqui, vai estar atendendo em tal lugar, né? Então, a gente dá essa informação para que possa ir, eles terem tempo de poder ir até o local, né? Hoje foi notícia no Vale, né? A gente falou aqui no começo do jornal a questão da mudança de prédio que está prevista para acontecer esse ano ainda, em março, se eu não me engano. Claro que é um investimento altíssimo, porque é uma mudança total de estrutura, às vezes para quem está em casal, mas já gastou aí 15 milhões de reais. Como é que é isso na prática? Quais são os benefícios que todo esse investimento vai trazer para a população, André? Certo. Então, dentro do planejamento do SAI, no início da gestão, esse era um dos itens que o SAI via uma necessidade grande de modificar. fora as obras, como eu citei, que a gente está falando da drenagem, a gente também está concluindo uma estação de tratamento de esgoto no Imperial, vai fazer estação de tratamento, vai licitar a estação de tratamento na Ingarapés esse ano. A gente implantou rede de água no Chacra de Guararema, que não tinha essa infraestrutura. Esse ano, estamos licitando também para implantar esgoto no Veraneio Ijal e na Chacras Igarapés. Vamos colocar água no Veraneiro, a Jal, a licitação já está acontecendo, Veraneiro, a Jal, Chacra Santa Maria, Chacras Jardim Santa Maria, Jardim Santana, Chacras Itapuã. Então, quer dizer, dentro desse pacote todo de obras, a gente está fazendo substituição de rede. Hoje, até é legal informar, a gente está fazendo uma obra lá no Jardim Bela Vista, já vou falar do prédio, a gente está fazendo uma obra lá no Jardim Bela Vista que está no processo de finalização. A gente substituiu todas as redes da rua, que são redes antigas de ferro, nós substituímos por redes de PVC. Então, é a rede que está implantada lá há 40, 50 anos na rua e por esse tempo todo que ela está ali existente, é natural que ela vá cada vez mais exigindo manutenção. Esse tipo de rede antiga, a gente tem cerca de 40, 50 quilômetros instaladas na cidade que o SAI faz gradativamente esse trabalho de substituição. Esse ano, estamos fazendo cerca de 10 quilômetros de substituição em locais distintos. Esse bairro Bela Vista, onde tem ali a rua João Porto, a rua Cônigo José Bento, a rua Nossa Senhora de Fátima, é um deles. A gente fez na Chiquinha Churig, fez na rua Havaí, fez na rua Paraguaçu, vários outros locais a gente toma, adota esse procedimento que você vai instalar uma rede na calçada, você vai evitar menos manutenção no futuro e menos impacto na vida da população que você não vai precisar abrir a rua. Então, essa é uma preocupação constante do SAI, um programa de trabalho que a gente adotou como regra para atender melhor o munícipe. e com relação ao prédio, na verdade, a mudança para essa sede é um dos pontos. Essa sede vai propiciar a gente agrupar ali toda a área administrativa e técnica do SAI, que cuidam de projeto, planejamento, área jurídica, financeira, comercial, administrativa que faz os processos de compras, licitações, que hoje está separado. Hoje nós temos lá na sede que a gente ocupa 145 servidores. Nós passaremos para 250 servidores. Então, quer dizer, isso vai dar uma forma muito mais adequada de funcionamento, agilidade nos processos do SAI, nos andamentos de resposta ao munícipe nas solicitações dele, de atendimento ao público de uma maneira geral, empreendedor, atendimento àquela pessoa que vai lá no balcão do SAI. Então, nós vamos ter espaço adequado para receber. A sede que a gente ocupa hoje, ela tem cerca de 38 a 40 anos de existência. É uma sede que já não tem a capacidade adequada de atendimento, porque ela não tem acessibilidade. Às vezes, por vezes, você recebe pessoas que não têm uma mobilidade adequada. A gente tem que às vezes, deslocar grupo de pessoas ou para fazer um atendimento na parte terra da unidade. Ali, é uma coxa de retalhos. Era um prédio, inicialmente, ele foi ampliando, havia uma casa alugada, ainda tem uma área alugada que a gente paga locação e essa casa alugada hoje já não é mais porque já não deu certo. Então, quer dizer, você não tem banheiros adequados, você não tem refeitório adequado, você tem veículos, motos de serviços próximo ao espaço de refeitório, as instalações estão desgastadas com o tempo, você necessitaria de um investimento para poder mexer em telhado, na parte da cobertura da estrutura, nas instalações elétricas. Então, quer dizer, é uma série de coisas que já vem afetando ao saio ao longo do tempo. E aí a gente achou por bem verificando, primeiramente, a ideia nem era que adquirir um prédio, vamos ver o que é melhor para o saio. Então, na análise, no estudo, o saio é um órgão essencialmente técnico, é um órgão praticamente de engenharia. O objetivo principal do saio é o quê? Tratar água, esgoto e distribuir água e coletar esgoto da população. Então, é um órgão que tem uma capacitação técnica, que deve ter uma capacitação técnica adequada. para poder dar conta das demandas do município. Uma cidade de 230 e tantos mil pessoas, tem muitas demandas com relação ao saneamento básico. Então, nessa análise, o saio resolveu que a melhor alternativa era mudar. Então, a gente tomou todas as providências, achou, pesquisando na cidade, fazendo análise, fazendo, você faz análise de mercado para ver como é que está, se o preço é adequado, se o saio se cabe realmente dentro do que é a realidade. Então, por fim, essa foi a decisão final. Vamos adquirir uma nova sede, vamos ter um atendimento adequado e vamos poder estar ali totalmente estruturado para poder atender melhor a população. Em breve, você vai acompanhar essa mudança, essa troca de local de atendimento do saio. Mudando um pouquinho de assunto, agora, durante o mês de janeiro, está acontecendo a rematrícula do programa Atleta do Futuro 2020 no SESI aqui de Jacareí. Confira mais informações de como participar. Fique ligado para a rematrícula do programa Atleta do Futuro para 2020 do SESI de Jacareí. As inscrições são feitas entre os dias 6 e 30 de janeiro na Secretaria da Unidade, localizada na rua Antônio Ferreira Rizini, número 600, no bairro Jardim Osamaria. As datas variam de acordo com a modalidade como futsal, polo aquático, vôlei, entre outros. Para mais informações, acesse o site jacarei.cesisp.org.br. Uma proposta de emenda à Constituição que permite a prisão de réus condenados em segunda instância pode ser votada pelo plenário em fevereiro ou março. Entenda a proposta que permite a prisão em segunda instância. A Constituição em seu artigo 5º estabelece que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Trânsito em julgado é o fim de um processo depois que forem esgotadas todas as possibilidades de recurso. Atualmente, o trânsito em julgado ocorre depois do julgamento de recursos aos tribunais superiores, ou seja, Superior Tribunal de Justiça, o STJ, e Supremo Tribunal Federal, o STF, o que pode demorar muitos anos. O artigo 5º da Constituição trata dos direitos e garantias fundamentais dos cidadãos e é considerado cláusula pétrea. Por isso, não pode ser alterado por emenda constitucional, apenas por outra Constituição. A proposta da Câmara, apresentada pelo deputado Alex Manente do Cidadania de São Paulo, não mexe no artigo 5º. A proposta altera os artigos 102 e 105 que tratam das competências do STF e do STJ. O texto propõe a extinção dos recursos a esses dois tribunais. Como consequência, o trânsito em julgado é antecipado para a segunda instância. Na Justiça comum, a segunda instância são os tribunais de justiça, um em cada estado e no Distrito Federal. Na Justiça Federal, a segunda instância são os tribunais regionais federais, os TRFs, que são cinco. Os tribunais revisam decisões individuais dos juízes de primeira instância. Conforme a proposta, depois do julgamento nesses tribunais e do trânsito em julgado, em vez de recurso aos tribunais superiores, seria necessário iniciar uma nova ação, pedindo a revisão da decisão. Isso aí, a gente continua com o André Carneiro aqui, que é diretor-geral do SAI. André, são muitas, vocês devem receber muitas reclamações, reclamação de que tem buraco, reclamação de que não consigo transitar na minha rua, reclamação de que acabou a água, enfim, como é que vocês lidam com tudo isso? Então, também é uma situação natural, dado a essência, o que é o serviço, o que é o sistema de abastecimento de água e de coleta em todos os municípios, ninguém tem outra forma, a gente não dá para fazer tubulação aérea, a tubulação tem que estar enterrada. Então, você vê, o SAI tem cerca, na parte de água, 1.500 quilômetros entre redes e ramais para atender os imóveis, instalados debaixo da terra. são 90 mil ligações, você tem tanto de água como de esgoto. Então, de esgoto são 700, mas os ramais também dá em torno de 1.000 quilômetros, então você tem aí 3.000 quilômetros de redes espalhadas só de água e esgoto pela cidade. Fora as caixas, você tem os chamados postos de visita, que é para esgoto, caixas de registro, então é uma série de, uma miscelânea aí de instalações ao longo das ruas que exigem manutenção com o passar do tempo. O Jacareí tem uma idade avançada, o SAI tem uma idade recente, tem 42 anos, está fazendo esse ano, e desde quando assumiu o seu serviço, o SAI trabalha com a evolução de tudo aquilo que é necessário para melhorar o serviço. como eu falei, você tem 40, 50 quilômetros de tubulação de ferro, que são antigas, que já são obsoletas, que tem que ser substituídas, você tem a necessidade de escavar a rua, você tem a necessidade de fazer a abertura das valas, não tem como fugir disso para fazer a manutenção. Então, seja para a rede ou seja para o ramal que liga para o imóvel, então é uma sequência diária de serviços. Você tem equipes voltadas para as mais diversas atividades, ou seja, tem equipe que faz o reparo, tem equipe que tapa ou fecha o buraco, fecha a vala, tem equipe que faz o pavimento, porque o asfalto é feito por uma usina, o SAI não tem isso no seu estoque, tem que vir de uma usina, essa usina fica fora da cidade, então tem toda uma programação que é feita para atender a demanda. O SAI faz cerca de 16, esse ano, inclusive subiu, 2019, 19 mil manutenções em toda essa infraestrutura, só na rua, só falando de reparo de vazamento. Então, quer dizer, tem toda uma sequência, hoje a pessoa liga, reclama, essa reclamação cai no sistema ou atendimento, tem um grupo de pessoas que atendem, registra já no computador, isso já está sistematizado, já está lá num grupo que está cuidando de programar para equipes poderem realizar esse serviço, só que infelizmente você tem um número de equipes considerável, mas você não consegue atender a demanda toda num dia só, você não consegue ir lá fazer o reparo porque só para fazer o reparo às vezes você gasta quatro horas, seis horas, porque tem toda uma complexidade que cerca o trabalho e depois você tem que fechar, só que é outra equipe porque ela tem outros equipamentos, é outro veículo, então nem sempre você consegue a mesma equipe, só se for uma via de trânsito intenso onde você já faz um trabalho conjunto diferenciado, mas de uma maneira geral não tem como você fazer tudo ali de uma vez só, aí você tem que programar, então é uma sequência lógica que é feita, isso exige capacitação, treinamento, reciclagem, tudo isso a gente cuida para que possa ser efetivo, ter melhor rendimento, ter melhor produtividade, então é um cuidado que a gente hoje dispende intensamente para atender melhor a população, mas infelizmente tem que ter a compreensão porque vai ser difícil, é difícil você atingir um estágio onde você resolve tudo no ato, infelizmente é difícil, mas você vê, o SAI dentro dessa gestão incorporou ao seu grupo de trabalho, aos seus servidores, mais cerca de 50 técnicos, além daqueles que já existiam para poder dar cabo de todas as demandas do SAI, que são os projetos, as obras, a operação, a manutenção, as estações de tratamento, de tudo aquilo, os laboratórios, a gente está implantando um laboratório de efluentes também, que vai estar pronto agora no começo do ano, então quer dizer, é muita coisa que tem que acontecer para poder a gente dar cabo de atender bem a cidade. Obrigada, viu pela sua presença aqui, para esclarecer para o pessoal de casa o andamento das obras, o serviço prestado, também a mudança de prédio, obrigada e volte sempre aqui, bom dia para as portas abertas para vocês, o SAI. Ótimo, muito obrigado, que agradeço a oportunidade, infelizmente sempre o tempo é curto, a gente às vezes fala bastante também, mas obrigado pelo espaço, é sempre bom a gente poder estar se comunicando, comunicando com os munícipes, esclarecendo, tirando dúvidas e estamos à disposição, o SAI tem os canais de comunicação como eu falei, usem, utilizem, façam a reclamação no SAI primeiramente, isso é porque às vezes as pessoas vão fazer a solicitação primeiro em outro canal, ou vai buscar no rádio, ou vai buscar, ou às vezes a informação já está vazando lá tantos dias, mas a gente não sabe ainda, não tem como estar sabendo, como adivinhar, como adivinhar, a cidade é muito grande, são mais de 100 bairros no município, como eu falei, são mais de 900 quilômetros de extensão de rua, então é muita coisa, a gente tem como saber tudo, mas muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, e com certeza se convidarem estaremos aqui novamente. E é importante para a gente também entender essa complexidade de atuação do SAI, são redes embaixo da terra, é uma equipe toda de logística que está atuando em vários setores, então eu não tinha ideia da complexidade logística que vocês enfrentam no dia a dia, André, obrigada pela sua participação, volte aqui mais vezes, e o bom dia vai ficando por aqui, mas você pode continuar nos acompanhando pelas redes sociais, curta e compartilhe o nosso conteúdo lá no Facebook. Bom, nos mande também sugestões do que você gostaria de ver aqui na TV Câmara Jacareí, se você conhece uma história legal, se tem alguma atividade interessante acontecendo aí no seu bairro, manda aqui para a gente que a gente acompanha aí para vocês, para contar para todo mundo de casa ficar sabendo as notícias da nossa cidade. Amanhã não tem bom dia, Jacareí, mas a gente volta sexta-feira ao vivo às 9 horas da manhã, e a gente espera por vocês. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri